Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novidades que estarão presentes no jogo muito em breve, tá? Mas antes da gente falar qualquer coisa, ritual padrão pra fortalecer o nosso trabalho, vai lá, já deixa o like garantido. Vocês sabem que isso faz com que o nosso vídeo, né, seja jogado lá pra cima, então se você quer contribuir, se você quer ajudar o crescimento do canal de forma sadia, mano, vai lá, deixa o seu like e ajuda a gente, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, participe, né, das lives. E gostando, se inscreva hoje, ativando também o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, tá? Pessoal, sem muita enrolação, é o seguinte. O canal Andy Reload, mais uma vez, com a ajuda do seu amigo Pedra, conseguiu extrair informações valiosíssimas do jogo na versão de PC. E ao que parece, teremos itens que a comunidade pede há bastante tempo, tá? Neste vídeo, eu vou mostrar algumas imagens do vídeo que o Andy fez através das imagens capturadas pelo Pedra. Então, todos os créditos, obviamente, sejam dados a ambos. Inclusive, o link do vídeo original estará na descrição do nosso vídeo, pra que vocês possam ir lá, prestigiar o trabalho do Andy e deixar um like gigantesco lá também, tá? O primeiro item que chamou muito a minha atenção é o sabre do Bazin. Vocês estão ligados que a arma do Bazin é uma espada curta, uma espada de uma só mão? E que agora que a Ubisoft adicionou essa nova classe de arma no jogo, não haveria motivos pra não colocar essa belezinha pra gente também, né? Então, ao que parece, ela estará disponível sim, como podemos ver nessa imagem, onde ele mostra, inclusive, o código do arquivo e descrição do item também já existente na base de dados do jogo. Caras, isso é muito legal e eu torço pra que a Ubisoft não traga só o sabre do Bazin, como também outros itens que nós vemos os inimigos utilizar e que são, mano, muito bonitos. Como, por exemplo, a espada da Fulk, né? Aquela espada é maravilhosa e, inclusive, eu tenho ela aqui no meu jogo, mas é puxado de maneira ilícita, né? É legal que a Ubisoft coloque isso pra que todo mundo, não só nos PCs, mas também nos consoles, tenham acesso. Seria demais, né? Se você tem desejo disso, coloca nos comentários a sua opinião também. Quem sabe a gente consegue, né? Fazer a nossa voz ser ouvida mais uma vez. Outra novidade que eu achei muito interessante, essa daqui realmente me abalou, é o traje do Ezio. Só que, dessa vez, na versão que conhecemos lá em Assassin's Creed Revelations. Caras, desde que o jogo foi lançado, muita gente na comunidade, inclusive a gente aqui no canal mesmo, comenta, né, que um traje muito bacana pra ser colocado seria, de fato, o que o Ezio utiliza lá no Revelations. Porque é um traje mais, aparentemente, né, casa, mas com essa temática nórdica, com essa temática viking, tem umas peles escuras, né? E sim, galera, está no jogo, ainda não tá liberado, obviamente, senão com certeza o Pedder tinha tirado foto disso, tinha trazido algumas gravações pro Andy colocar no seu vídeo. Mas, aparentemente, só tá lá a informação. Vencemos, vencemos. A Ubisoft vai colocar, sim, o traje de Revelations e eu não vejo a hora de chegar. Provavelmente, ele vai estar disponível de forma gratuita, assim como foi o traje do Ezio lá do Brotherhood, como foi o traje do Bayek e como foi o traje do Altair no jogo. Todos eles vieram como itens gratuitos, né, lá no Ubisoft Connect. Então, é só esperar que ou eles vão colocar um evento, né, alguma coisa pra gente fazer no jogo e obter essas peças, ou realmente, do nada, vai aparecer lá pra gente poder pegar. Com certeza, quando isso estiver disponível, vocês não tenham dúvidas de que eu vou estar trazendo vídeo, mostrando em detalhes pra vocês, né? Provavelmente, vai ser como os trajes anteriores, é algo só cosmético que a gente vai estar colocando e não vai ter atributos específicos pra isso, nem nada. Mas, se tiver, pô, melhor ainda. Eu acho que não, mas assim que chegar, independente disso, a gente vai cobrir essa informação, tá? Outra novidade, pessoal, é que pra comemorar aí os 15 anos da franquia, novos itens vão ser adicionados e o Pedder conseguiu extrair informações do que seriam aí tatuagens, né, de todos os Assassin's Creed já lançados pra colocarmos em Avor, tá ligado? O logo, né, de cada Assassin's. A gente sabe que a Ubisoft, ela muda, né, o logo de acordo com o tema do novo jogo e tal. E nós teremos todos os já lançados disponíveis pra colocar no Avor, inclusive, alguns logos da Ubisoft, o que não faz sentido nenhum, mas ok, tá? E também o logo da Mentor's Guild. Aí eu fiquei feliz, achei legal, acho da hora e eu vou estar usando no meu Avor isso, sem sombra de dúvidas, né? Eu sou uma pessoa que, geralmente, eu não ligo muito pra esse lance de tatuagens, tá, pessoal? Vocês me conhecem aqui no canal, eu mal compro isso, só pego as que o jogo traz, porque eu acho legal algumas tatuagens que nós já temos, que cobrem o corpo todo, o braço todo e tal, e eu uso essas daí e acabou, tá ligado? Só que se vocês, obviamente, gostam, né, de tatuagens, vocês gostam de colecionar, não tem problema nenhum, é até legal você ter todas elas disponíveis. E essas daqui vão estar chegando, tá? Eles mostraram também que vai estar chegando lá em Odyssey, né? Vocês se lembram que nós tínhamos disponíveis o unicórnio, né? Aquele unicórnio bizarro, todo colorido e tal. O Pedder mostrou também nos arquivos do jogo que esse unicórnio vai estar chegando. Eu não sei, sinceramente, quais serão todos, né, os brindes, todos os mimos que a empresa vai entregar com a chegada aí da data comemorativa, né, aí de 15 anos da franquia. Mas eu acho que não vai ser isso não, mano, é bem provável que cheguem outras coisas também mais interessantes, né? Mas assim que isso for descoberto, eu vou estar trazendo no vídeo em detalhe pra vocês, tá? Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá e dar uma olhada no vídeo do Andy Reload, que lá, cara, tem mais informações ainda. Eu só trouxe aqui as que eu achei mais interessantes, né? E conforme as coisas forem aparecendo, a gente vai falando também. Muito obrigado pelo conteúdo, Andy. Muito obrigado pelo conteúdo, Pedder. Vocês são monstros sagrados, meu. É muito legal ter esse tipo de conteúdo pra poder mostrar pro pessoal aqui no Brasil também. Galera, não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios que acontecem só lá e conhecer os bastidores, claro, né? Os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho